A Ucrânia acusa a Rússia de ter cometido diversos crimes de guerra, como a instalação de câmaras de tortura e realizado execuções na região de Kharkiv, recentemente recuperada pelas forças ucranianas. A polícia da região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, afirmou na quinta-feira que desde o início da contra-ofensiva do país, foram exumados corpos de 534 civis em territórios recuperados dos russos. Junto com as valas comuns e os túmulos não identificados, as autoridades ucranianas afirmam ter encontrado dezenas de supostas câmaras de tortura, bem como centros de detenção onde os prisioneiros foram mantidos em condições desumanas. Depois que a contra-ofensiva ucraniana conseguiu recuperar terreno na província do nordeste da Ucrânia, multiplicaram-se os relatos de casos de tortura e execuções supostamente cometidas pelas forças de ocupação. A Polícia Nacional da Ucrânia disse na quarta-feira que está investigando um total de 928 supostos crimes de guerra cometidos por forças russas durante a ocupação da região de Kharkiv.